Olha essa história aqui, o ex-namorado não aceita o fim do relacionamento. Aí, mas só que é o seguinte, o relacionamento aconteceu há sete anos. Sete anos! Ficou um mês com ela. Aí ela percebeu, falou assim, ah, não quero saber nada desse cara não, não quero mais nada com você. Sete anos o cara ficou infernizando a vida dela. Dessa vez, ele foi longe demais. Mas, jogou uma bomba na frente do pet shop, onde ela é sócia. Essa nossa reportagem aqui, eu e Lombardi, nós vamos mostrar dentro da notícia como isso aconteceu. Vamos lá? Vamos lá. Então, roda a vinheta aí. Por dentro da notícia, hoje a gente está aqui na calçada, nessa rua, aqui atrás da gente, um pet shop. Sim. Certo? Nesse pet shop, uma moça trabalha lá. O ex dela vai vir de carro. E o que ele vai fazer é algo surpreendente. Eu nunca vi alguém agir assim, Lombardi. Eu também não. Você já viu? Parece coisa de terrorista, né? Pois é. Quer ver só? A mulher, essa senhora, ela vai entrar no pet shop. Quer ver só? Vamos ver aqui, ó. Ela vai entrar no pet shop. Ela é cliente do pet shop. É cliente. Ela entra. O carro vem vindo. Olha lá o carro aqui, ó. Isso. Ó, o carro parou. Ele abaixou o vidro. Olha o que ele vai fazer. Jogou algo ali do lado do vaso. É uma bomba. É uma bomba. Ela vai explodir. Olha isso. Imagina se entra no pet shop. O estrago que ia fazer. Olha, por sorte, Lombardi. O susto dos cães. Olha que absurdo isso. Eu vou até me afastar aqui, porque é quase que acerta a gente, hein? Olha, olha, de novo, ó. Por sorte, não tinha ninguém por perto ali. Vaso de plantas acabou sendo atingido. Meu Deus, olha isso. Impressionante. A polícia militar, claro, foi chamada, né? E a mulher disse que se relacionou com esse homem por um mês. Sabe há quanto tempo? Há sete anos. E ele não esqueceu. Inclusive, ela tem uma medida protetiva contra esse homem. Os policiais estão fazendo buscas para encontrar o homem que jogou essa bomba na frente do pet shop. E olha, se o delegado quiser, ele indicia por atentado, viu? Isso é um atentado. É um atentado. Aconteceu em Frutal, em Minas Gerais. Impressionante. Eu nunca vi alguém agir assim. Ainda mais, namorou por um mês com uma pessoa. Faz sete anos que ele atormenta a moça. Sabe o que acontece, gente? Gente assim, não tem capacidade para arrumar outra namorada e fica só naquela. Só que agora ele vai responder por isso que ele fez. Isso aí. Agora, resta saber como é que o delegado vai indiciar esse homem. Como você falou, poderia indiciar por atentado. É, atentado com uso de explosivo. Bom, a gente analisando essa imagem aqui, fica muito claro que ele queria, era vingança. Mas agora vai receber a polícia na casa dele. Ele vai ter que ir até lá e provavelmente vai ficar preso. Aconteceu em Frutal, em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro. Vamos para o estúdio? Bora. Vamos lá. Impressionante, né? Imagina os cães lá dentro. Você tinha muitos cães nesse carro, apavoradíssimo, né? É um problema sério, sério. Agora, esse cara vai ser responsabilizado. Tem todas as provas. No mínimo processado. Todas as provas tem. A imagem é clara e nítida. E tem outra coisa, hein? Ele tem que ser processado civilmente também por ela. Pelos danos, né? Vai pagar o vaso. Ah, não tenho dinheiro. Vende o carro. O carro é novo. Vende o carro. Se vira, amigo. Se vira. Quem procurou foi você.